Diguinho, você viu o áudio do Tigrão, cara? Ah, não, que áudio? Eu vou te mandar aí no WhatsApp da rádio, parece que... Mas é da pesada? Não, parece que é questão da equipe de locução dele, entendeu? Pera aí, o Tigrão abriu... É... Uma equipe de locução... Não, não é isso, não é isso. É a nova equipe de locução dele, parece que diz qual será o novo trabalho do Tigrão. Olha aí, você que ama o Tigrão, faz parte da cultura da madrugada do Rádio FM do Brasil. Ah, você... Olha a novidade aí, hein? Bom, você sabia que vão contratar o Adriano Tigrão pra fazer parte como locutor da Rádio Disney? Oê, o Adriano Tigrão? Nossa, irmã da vida! Pois é, vai ser muito legal, né? Ah, vai, vai ser mesmo, ah! Eu também achei! Paqueta! Paqueta? Sou eu! Olha, parece que é uma indicação pra onde o Tigrão vai, hein? Sim, sim! Olha, né... A nova equipe dele, né? Conversando, debatendo... Ele me marcou, ele foi fazer uma visita nessa rádio, aí ele marcou lá, será que eu troco banho de coruja? Aceito o contrato aqui? Ele nem deve ter contrato! Bom dia, Odiguinho! Bom dia, Odiguinho! Chicão! Bom dia, Pedrão! Oi, Odiguinho! Essa rádio aí que eu descobriu o passado aí do Tigrão, hein, meu? Acho que vai dispensar ele, hein, velho? Vai deixar ele assumir o cargo não, hein? É... Já demorou, hein? Essa rádio gospel aí, hein? Tamo junto! Até a E5! Obrigado, cara! Das duas! Valeu, mano! Tamo junto! Não dá, velho! Olha, sinceramente, eu tento! Eu tô tentando fazer um programa de nível alto, só tem psicopata, velho! É só... É só gente louca! É um pessoal desqualificado!